Hoje é domingo, acordamos na casa do Sr. Carlos e estamos saindo hoje e estamos buscando casa na cidade de Radatili. Então encontramos uma pessoa que vai nos receber hoje. O nome dele é Eugênio. E ele mora a como 400 km daqui, então nós temos umas 5, 6 horas de estrada. E vamos levantar o acampamento e partir. Quando nós saímos, temos vindo para a cena. Hoje por noite subimos. Isso é mais gracioso, Mirela. Cuidem-se muito, bastante cuidado, nos comunicamos. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, tchau. Nos vemos e vamos. Bom, essa é a casa de Eugênio. Na verdade, a gente está ficando na casa de Eugênio, mas a esposa dele não sabia que a gente vinha. Então na hora que a gente chegou, ela ficou um pouco surpresa. E aí? Também Messi. Messi, Messi. Não. Por que te gusta el Messi? La única. Messi é de Argentina. Sí. Onde vamos? A la Punta del Marqués. Onde? A la Punta del Marqués. Que vamos ver allá? No sé. No sé. No, en serio, yo nunca fui. Ah. E vamos a ir hasta la Punta del Marqués, no? Hasta arriba de todo. Es como ven, es una cuchilla, como una montaña que es una cuchilla que se mete en el mar. Sim? Yes? Morro? 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 Morro, não차. Morro. Morro? Como? Morro? Morro? Morro. Moro Na ida para Porto Deseado, fizemos uma parada para o café da manhã, num lugar bem especial A primeira vez que estamos tentando usar o fogão, a gente quase botou fogo nele e pegou fogo em tudo aqui, a gente teve que jogar água no fogão inteiro. E agora a gente está tentando a segunda tentativa de cozinhar. Pão, doce de leite, queijo e abacate. É o que temos para hoje. Referência a Bíblia Fundamental Enjeição Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto